Olá, eu sou Emmanuel Monteiro, aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, e hoje estamos aqui no Saúde Consciência, no projeto Prata da Casa. Este projeto visa trazer alunos daqui do Instituto que estão se desempenhando em estudos, em novos projetos. E hoje nós estamos aqui com o professor João Scarini. Prazer, professor, bem-vindo ao Saúde Consciência. Prazer, boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal. O professor João vai passar agora para a gente um pouco da trajetória dele. Como que foi, professor? Sua escolha da graduação, por que você escolheu odontologia, foi por gosto, depois o mestrado, especialização? Conta um pouco da sua história pra gente. Então, a odontologia não foi uma escolha minha, foi uma escolha que acabou acontecendo na minha vida. Eu queria medicina, mas eu sempre fui muito ansioso. Então, eu terminei logo o ensino médio e aí apareceu que eu passei na UF e eu decidi, então, começar. Porque eu falei, ah, eu acho que esse tempo, os três primeiros semestres vão ser semestres muito semelhantes e a gente vai conseguir, de alguma forma, aproveitá-los depois. E assim foi feito, né? Eu vim pra cá, pra Friburgo, eu morava relativamente perto da cidade. E foi quando, mais ou menos, no terceiro semestre, eu conheci a patologia oral. E aí eu falei, talvez eu não precise fazer medicina porque eu me encontrei aqui. Que legal. E aí, eu fiquei bem interessado, mas na época também, acho que a gente foi logo pra estômato. E aí, na estomatologia, uma professora, que foi a professora Adriele, me deu a oportunidade de fazer iniciação científica. E aí foi quando, na iniciação científica, eu conheci a professora Rebeca, a professora Renata, a professora Adhemar e tantos outros professores na época que me ajudaram a aperfeiçoar o trabalho. E aí foi cada dia mais no laboratório, na rotina, me descobrindo e me apaixonando pela patologia oral. E aí, eu já tinha na minha cabeça que eu queria isso mesmo. Eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei disso. Comecei a gostar de pesquisa também. E eu falei, não, acho que tá na hora de eu começar a pensar numa pós-graduação, que era o que eu queria. E aí, havia algumas coisas, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria seguir os exemplos de muitos dos meus professores que se formaram na Unicamp, na Faculdade de Odontologia de Prasicaba. E foi que eu fiz a prova, passei, foi em 2017, foi quando eu me formei mais ou menos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer grandes pesquisadores, talvez a Faculdade de Odontologia de Prasicaba seja hoje, na área de patologia oral, a maior referência da América Latina. E aí eu tive lá a oportunidade de ser orientado pela professora Fernanda Viviane Mariano, no primeiro ano dela como professora, então eu fui o primeiro aluno dela. E a gente passou aí, mestrado e doutorado, esses últimos sete anos, desenvolvendo projetos. Ela era a única dentista em um departamento médico, porque acabou que ela ficava na Faculdade de Ciências Médicas. E eu pude aprender bastante coisa, e a minha linha de pesquisa principal com ela foi em tumores de glândula salivar. Ela e a doutora Albina, que talvez seja hoje o maior nome em tumores de glândula salivar do mundo. E ela e a da Unicamp, né, as duas trabalham juntos. E eu tive a oportunidade de poder trabalhar com elas, e sou muito grato por isso, porque eu acabei aprendendo muito, né. E aí eu terminei o doutorado esse ano, e agora eu decidi fazer pós-doutorado, é onde eu estou hoje, no Hospital Israelita Albert Einstein, fazendo mais voltado para imunologia, para buscar novas formas de tratamento para cânceres em geral, não necessariamente só tumores de glândula salivar, né. E mais ou menos é esse. Que ótimo! E o professor hoje vai estar aqui, vai estar hoje e amanhã aqui no Instituto, ministrando exatamente sobre glândulas salivares, tumores das glândulas salivares. E fala pra gente então, professor, o que são esses tumores nas glândulas salivares? A gente, na odontologia, a gente acaba pensando muito e falando muito sobre câncer oral, né. Quando a gente fala em câncer oral, a gente pensa logo no carcinoma de células escamosas, que talvez seja aí o nosso maior calcanhar de Aquiles. Mas a gente também não pode esquecer que as glândulas salivares, sejam elas glândulas maiores como glândulas menores, elas podem ser acometidas por neoplasias, sejam benignas como neoplasias malignas, que são os chamados cânceres salivares, né. São um grupo de tumor que a gente poderia dizer que são tumores raros, né. Então a gente acaba não vendo tanto na prática. Por exemplo, na minha graduação aqui, talvez eu tenha visto um tumor de glândula salivar que era benigno em todos os quatro anos e meio. Mas são tumores que podem aparecer e que frequentemente a gente às vezes vê na mídia aparecendo. Mas, de modo geral, são tumores raros, extremamente complexos, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto terapêutico. E que a gente tem muita dificuldade para estudar por conta dessa raridade, porque se você está fazendo mestrado agora, você sabe? Sim. Que as pesquisas a gente precisa de amostra, né. E se a gente tem uma amostra rara, a gente acaba tendo cada vez mais dificuldade disso. Mas, de modo geral, os tumores de glândula salivar são tumores raros, complexos do ponto de vista diagnóstico terapêutico. Mas, principalmente, são tumores que, em sua maioria, embora eles tenham um comportamento, às vezes, indolente, com crescimento lento, quando agressivos, os pacientes têm um prognóstico muito desfavorável. Daí a importância da gente conhecer e poder tratá-los da melhor forma possível. Além de tudo isso que a gente já, que o professor falou, de todas essas dificuldades, quais outros desafios que a gente tem de estudar o câncer, de forma especial o câncer de glândula salivares? Hoje a gente pensa que estudar câncer no Brasil, e, aliás, fazer pesquisa no Brasil, é um desafio por conta do poder aquisitivo, da parte financeira dentro das instituições, dentro das faculdades. Eu acho que é um desafio comum a quase todo mundo. Então, esse talvez seja o maior desafio de se fazer pesquisa no Brasil, porque as pessoas têm que avançar. E, às vezes, a gente não consegue avançar tanto porque falta dinheiro, falta investimento. Mas, quando sim, quando acontece, eu, graças a Deus, eu consegui, dentro da Unicamp, ter financiamento para isso, por conta da minha orientadora, por conta das instituições que financiaram, das agências de pesquisa. A gente conseguiu avançar bastante, pelo menos em alguns desses tumores de glândula. Mas, em relação aos desafios, acredito que seja esse a gente ter aporte financeiro para poder fazer pesquisa no Brasil, que é um desafio. E isso a gente parece que está melhorando um pouco à medida que a gente vai percebendo algumas coisas acontecendo. Mas isso é aquilo que não depende de nós. Agora, falando um pouquinho dos carcinomas, do câncer em geral, do câncer de boca, metodologias, né? A gente fala um pouco de pesquisa básica, mas essa pesquisa básica tem que ser translacionada. A gente precisa fazer com que ela vá para o paciente de algum modo. Isso demanda tempo. Isso demanda a gente achar alguma coisa na pesquisa básica que a gente consiga levar para um modelo celular ou um modelo animal. Isso ir para um clinical trial ou um ensaio clínico para que a gente possa, de fato, levar. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa muito grande para que isso aconteça. A gente é muito ansioso para que isso aconteça, mas isso demora muito tempo. E, às vezes, a gente acaba lidando com a frustração de encontrar uma mutação muito interessante na pesquisa básica. A gente vai, estuda mestrado e doutorado. Ela percebe que ela é super legal. A gente translaciona para o modelo animal e aí percebe que não deu certo. Às vezes, chega até ensaio clínico e aí percebe que talvez a toxicidade para o paciente é muito alta. e a gente não... Então, é desafiador, demanda tempo, demanda amor, demanda, acho que, vocação, no final das contas, para que a gente consiga, cada vez mais, dentro de todos esses desafios, em se estudar câncer, não desistir e cada vez chegar mais perto. Porque é o que eu sempre falo. A pós-graduação em saúde, ela não é para mim, ela não é para o aluno, ela não é para um currículo. A gente tem que pensar que, quando a gente escolhe a área da saúde, a gente está escolhendo o paciente. Então, tudo o que a gente faz, a aula que a gente dá para o aluno da graduação, que um dia vai atender um paciente, o tratamento que a gente busca, ou o diagnóstico que a gente busca, todos eles estão indo para uma pessoa, que é um paciente. Então, o nosso foco sempre será o paciente. E acho que, se a gente colocar isso na nossa cabeça, a gente vai cada vez mais ter resultados melhores e mais satisfatórios. Com certeza. E até tem uma dificuldade muito grande, até das próprias pessoas entenderem ou visualizarem sua boca, achando que é somente um machucadinho, e quando, na maioria das vezes, já são cânceres já evoluídos, né? E chegam no nosso consultório para que a gente possa tentar resolver. E, baseado nessa questão de resolução, professor, o que a gente tem de tratamento, hoje em dia, para essa questão do câncer? O câncer, assim, foi tratado por muito tempo com cirurgia, alguma terapia adjuvante, seja quimioterapia ou radioterapia, pelo menos quando a gente vai falar de câncer de cabeça e pescoço, com uma ou outra exceção. Cânceres salivares, basicamente, a cirurgia, por ter um comportamento mais indolente, a gente consegue tratar, em alguns casos, vai para radioterapia, enfim. O que a gente tem de novo, hoje, é tentar modular o sistema imune desse paciente, porque a gente sabe que um dos hallmarkers do câncer, uma marca consagrada do câncer, é o porquê a célula cancerígena consegue driblar o sistema imune, ao reconhecer aquela célula como um estranho para o organismo, porque, de fato, ela tem um fenótipo diferente. como que aquela célula consegue proliferar e consegue criar uma neoplasia se nós temos um sistema imune que poderia combatê-lo. E existem vários mecanismos de vazão imune, que não é o foco aqui, e, de alguma forma, a gente tenta reverter isso com alguns tratamentos, é o que a gente chama hoje de imunoterapia. A imunoterapia, ela, até há pouco tempo atrás, era muito em clinical trials, né? Hoje em dia, ela já é aprovada para grandes, para vários tipos de tumores. Para câncer de cabeça e pescoço, você está começando a caminhar agora, a gente já tem alguns resultados interessantes em clinical trials, mas para câncer salivar, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, é de ter estudos que a gente consiga, de fato, entender para que lado vai a imunoterapia. Especialmente porque o tumor de glândula salivar, ele não tem uma resposta inflamatória que talvez a gente conseguisse modular. Então, não sei se talvez esse tratamento no futuro seja mais ideal. E daí entra um conceito novo que a gente tem falando cada vez mais, que é a medicina personalizada, que é a medicina de precisão que a gente foca no paciente. E é um tratamento individualizado. É olhar para aquele paciente e entender qual mutação que ele tem que pode ser benéfica para ele ou qual tratamento, é o melhor tratamento para aquele paciente. Claramente, isso demanda muito mais dinheiro, é um tratamento mais personalizado, não é ainda o nosso cenário no Brasil, mas é algo que a gente está cada vez mais caminhando. E daí a gente precisa de uma robustez de estudos genéticos para que a gente consiga entender aquela assinatura molecular para poder, de fato, usar aquilo como um target no futuro para tratamento. Mas a gente está caminhando nisso ainda. São conceitos muito novos, né? Se a gente for pensar, o projeto de genoma começou no começo do século, então a gente está aí 20 e poucos anos, 20 e poucos anos é muito pouco ainda para a gente poder avançar. E a gente tem avançado cada vez mais. E você entende que esses tratamentos que estão em vista, como você mesmo citou, eles vão poder ser aplicados nas células salivares? A gente pode pensar neles para o tratamento dessas glândulas? Sim, a gente sabe que os tumores de glândulas, pelo menos para diagnóstico, a gente já sabe que cada tumor tem uma assinatura molecular muito evidente. e não à toa hoje a gente já tem mutações que determinam o diagnóstico de cada tumor praticamente. A gente demanda de um poder aquisitivo para ter a metodologia, para poder fazer sequenciamento em todo lugar que vai fazer, obviamente. Mas hoje, pelo menos em estudos moleculares, a gente já sabe que molecularmente a gente já consegue observar e olhar para aquela assinatura genética e diagnosticar. Não só mais um diagnóstico no microscópio, que será a grande ferramenta para estudo e para diagnóstico desses tumores ao longo do tempo. Existe alguma, agora uma curiosidade minha, existe algum grupo específico que você tem observado nesse período de tempo seu de estudo? São pessoas mais velhas, são pessoas mais novas, crianças? Existe algum padrão para a gente observar? Pessoas mais velhas desenvolvem câncer de glândulas salivárias? Crianças? Pessoas que fazem algum uso de alguma química? Por que essa pergunta? Porque eu trabalho na região de zona rural e eu observo muito pacientes que trabalham em lavoura, utilizando química de lavoura, desenvolvendo cânceres não só em boca, mas em outras regiões, por não utilizarem os EPIs que são necessários. Tem algum, assim, dentro do que você já estudou, professor, algum grupo ou não? Certo. Os tumores de glândula salivar, eles não têm uma etiopatogenia muito clara. A gente consegue perceber um ou outro fator etiológico para um ou outro tumor, mas não o fator determinante. A maioria, a base genética desses tumores de glândula salivar hoje, o que a gente sabe que pode desenvolver basicamente esses tumores são alterações genéticas, alterações metabólicas dentro do tumor, alterações no microambiente tumoral e alguma coisa relacionada, algumas alterações relacionadas com a matriz extracelular, que é uma característica comum a quase todos eles. Mas se a gente for pensar em fatores de risco como cigarro, álcool, carcinógenos químicos, físicos, que a gente vem que está falando bastante quando a gente vai falar de carcinoma de células escamosas de boca, não. A gente tem um ou outro que a gente pode ter alguma associação com cigarro, alguma outra associação com radioterapia prévia, mas a gente não tem ainda um fator determinante. A gente busca bastante. O que a gente sabe basicamente é quanto maior a idade desses pacientes, maior a chance de desenvolver os tumores de glândula. A gente já tem alguns estudos que mostram isso em relação à idade e também o tamanho do tumor. A gente estava conversando agora há pouco sobre o que você chegou a mencionar dos pacientes e a gente percebe bastante isso. Eu acompanhei, fiz parte de grandes ambulatórios lá na Unicamp ao longo desses sete anos e o que eu mais percebi quando a gente ia falar de tumores de glândula salivário é que o paciente ele nota um aumento de volume na região da parótida por exemplo e ele fica lá porque o tumor de glândula normalmente ele não dói. Ele não incomoda. Ele gera um aumento de volume especialmente em mulheres e mulheres geralmente com cabelo. Homens com uma dificuldade eu acho que a dificuldade é uma dificuldade cultural de não procurar o médico não procurar o dentista. E às vezes eles chegam e durante a anamnese eles falam ah, eu tenho esse caroço por 10 anos. Falam, nossa mas de repente o doutor começou a acelerar aqui aumentou muito o tamanho está doendo e aí a gente já percebe que talvez aquele tumor que era benigno e que poderia ter sido tratado de uma outra forma começou a sofrer transformação maligna e agora já é um câncer. É quando a gente dá o start no diagnóstico até durante a anamnese que alguma coisa aconteceu. Mas em relação a etipatogenia o que a gente sabe disso é basicamente uma outra agora dúvida do dentista alguma a gente tem nós temos várias glândulas na boca dentre elas alguma em especial que a gente observa em maior número quando se desenvolve sublingual parótida qual que nesse tempo você tem observado uma maior prevalência? Quando a gente vai falar de prevalência de tumor de glândula a gente tem que perguntar qual o serviço se a gente for no serviço de uma faculdade de odontologia por exemplo isso eu estou falando basicamente Manuel de centros ambulatoriais dentro de instituições que é onde a gente mais vai ver diagnóstico de doenças orais de patologias orais a gente vai ver patologias doenças e tumores relacionados a glândula em glândulas menores se a gente for para o hospital a gente vai ver muito mais em glândulas maiores todas as glândulas podem ser acometidas tanto as maiores sejam parótida sublingual ou submandibular quanto as menores alguns tumores tem muito mais predisposição a acometerem glândulas maiores outros tem muito mais predisposição a acometer glândulas menores então se a gente for pensar no tumor de glândula mais comum que o adenoma pleomórfico dentre todos os benignos e malignos ele pode acometer qualquer glândula e se a gente for olhar para o acometimento dele a gente tem que pensar sempre no adenoma pleomórfico porque vai ser o mais comum alguns outros tumores como por exemplo o tumor de wart vai acometer exclusivamente basicamente a glândula parótida então a gente não consegue existem prevalências mas isso a gente vai olhando mas todas elas podem ser acometidas tá ótimo então então gente o importante acima de tudo é a pessoa procurar uma pessoa com o conhecimento para fazer um bom diagnóstico e para cedo diagnosticarmos e resolvermos o problema vou deixar agora algumas considerações finais para o professor falar para que a gente possa encerrar mais esse momento do prata da casa aqui no Saúde Consciência professor fala para a gente dá uma consideração final com relação a todo esse tema a sua experiência passa para o pessoal para que eles possam se incentivar com isso vai lá primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite estar aqui hoje a UF é minha casa passei o início de trajetória todo aqui e eu sou muito grato e muito feliz em cada vez que eu possa voltar e poder falar para vocês aqui é uma honra de verdade para mim então eu quero agradecer por isso e falando um pouquinho desse tema eu acho que principalmente quando não só dos tumores de glúlula salivar mas assim de cânceres e doenças em geral a gente tem que cada vez mais estar consciente os pacientes a gente como profissional de saúde conscientizar o paciente de que aquela afta ou aquele carocinho que surge ele precisa ser diagnosticado a gente tem que parar com essa mania de incentivar e às vezes a gente acaba fazendo isso dentro da nossa própria família incentivar o autodiagnóstico tem alguma coisa procura o médico procura o dentista porque ele está capacitado para entender aquilo e tentar melhorar aquilo a gente tem que cada vez mais chegar perto de um diagnóstico precoce para que um diagnóstico precoce consiga levar a melhor tratamento e uma resolução daquele caso então tumores de glândula geralmente vão crescer com crescimento lento mas a gente vai ver uma alteração a gente vai ver um aumento de volume a gente vai ver uma massa procura vai ver pode ser uma celulonite pode ser um celulito mas pode ser que já seja o início de um tumor que a gente precisa ver e só quem vai conseguir fazer isso é o profissional de saúde a partir dos exames imaginológicos e clínicos está ótimo e o Saúde Consciência em nome do projeto Prata da Casa agradece muito a presença do professor João que trouxe à luz um um tema que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho olhar um pouco mais de carinho para os nossos pacientes em breve traremos novas entrevistas aqui no Prata da Casa com novidades até lá Tchau Tchau Amém.